O brasileiro só fecha a porta depois que ele é roubado, mas nós aqui do canal Heróis e Mais não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum, porque queremos segurança para nossa casa e para nossa família. Conhecemos um novo sistema de segurança pioneiro aqui no Brasil chamado Alarme Tacira. Aqui dentro, meu querido herói, tem um kit de equipamentos que você instala sozinho. É fácil e muito prático, é só seguir o manual, é tranquilo demais. Eles dão garantia para esses equipamentos com equipe de suporte pronta para te atender a qualquer momento. Todos esses equipamentos são de graça, você não paga nem o frete. Você entra em contato com a equipe do Alarme Tacira e eles vão te ajudar a monitorar a sua casa 24 horas. É segurança inteligente, meus queridos heróis. A Alarme Tacira possui a mensalidade mais barata do mercado. No mundo em que nós vivemos, tudo o que você fizer para ter mais segurança é válido. Outro ponto aqui, meus queridos heróis, muito importante. Tomara que você nunca precise, mas se você precisar, o serviço de monitoramento da Tacira, 24 horas, vai acionar a polícia para ir ao seu auxílio. Olha que importante. Elvis, presta atenção. Mensalidade barata, custo zero com equipamentos, frete grátis para todo o Brasil e se o equipamento não funcionar, custo zero. Eles trocam o seu equipamento com custo zero. Segurança e assistência 24 horas. Não tem como não recomendar um produto desses, meus queridos. Nós vamos deixar o contato aqui no comentário fixado da empresa Alarme Tacira para você entrar em contato com eles e tirar todas as dúvidas. Esse negócio de brasileiro só fechar a porta depois que é roubado? Aqui não, Elvis. Aqui não, aqui não. Vai no comentário fixado. Adquire já. Muitos mentores são mais queridos que até seus pupilos. Os mentores são personagens importantes em um filme, em uma série, seja lá onde for, num quadrinho, por exemplo. O mentor Charles Xavier, dos X-Men, é querido por muitos, né? Considerado aí o telepata mais famoso do mundo. Em Tartarugas Ninja, o mentor Mestre Splinter, ele teve uma polêmica agora nesse último filme porque ele tem um envolvimento com uma barata que possivelmente seja uma barata masculina, né? É, esse personagem, ele sempre foi um personagem masculino. É, o personagem é masculino. Nesse filme, ele é retratado como uma fêmea. Não só mudaram o gênero deste personagem, como mudaram de outros personagens também. Sim. Como o morcego também lá, né? Meus queridos heróis, o fato é que parece que ele não era fêmea, era homem mesmo e que o Mestre Splinter ia ter um crush com ele e, segundo informações, editaram essa parte aí pra não, pro filme não ficar censurado, né? Isso é isso. É isso aí. Pois é. Vamos falar sobre isso porque tem uma matéria aí que a gente vai ler. Se liga aí, meus queridos nerds. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais ratos e baratas no envolvimento amoroso da cultura pop pra você. Confesso que a cena em que o Mestre Splinter cai de boca na barata não é muito legal. É ruim de ver, né? É horrível. Gente, olha, nós assistimos esse filme aí, né? A convite da Paramount e da galera do Espaço Z. Nós fomos lá na cabine de imprensa, assistimos. Já demos a nossa nota e já falamos sobre esse filme. Nossa nota foi nota 5, né? Nota 5, é. Falamos alguns detalhes do filme, do que não agradou e o que agradou a gente. A gente trouxe pontos positivos também, tá? Você fica falando que a gente só fala mal das coisas pra cá com esse negócio, né? A gente fala bem. Falando nisso, Elvis, deixa o like, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal e veja os outros vídeos que temos aí. Vai pelo menos 10 vídeos nossos. Dá uma pincelada lá que você vai ver que tem a gente falando de lacração, a gente falando de indicação, de coisa boa e a gente falando tudo junto e misturado em vídeos. Não é isso, Elvis? É isso aí. A gente sempre traz dicas importantes pra vocês e essa dica aqui é fenomenal. Você quer ganhar mais dinheiro no final do mês? Tuas contas estão sobrando? Tá faltando dinheiro? Então, você tem que melhorar os seus ganhos. E a internet tem uma miríade de possibilidades pra você ganhar dinheiro. Aqui no comentário fixado tem o método Enriquecimento Online com o nosso querido Tom Dimas. Entra no WhatsApp, fala com ele. Ele já vai te dar um mini curso de graça pra você entender como é que funciona essa parada. Galera, é trabalho honesto, trabalho digno e que vai te render uma boa grana no final do mês pra você pagar aquele boleto, aquela prestação. Meu querido herói, minha querida heroína. Quem não precisa de uma renda extra hoje, principalmente pra pagar sofás aí de políticos, né? É. Então, vai lá. Se te interessar, entra aqui no WhatsApp, fala com o Tom Dimas. E se você quiser adquirir uma habilidade importante, habilidade essa que Elvis e eu estamos tentando aprimorar todos os dias. Todos os dias é o inglês. Jonas Bressan, mais de 20 anos no mercado. O Jonas Bressan, ele tá aí com esse curso B-Way, com um curso sensacional que é premiado. Curso premiado. Mais de 15 mil alunos. Muita gente entrando todos os dias. Muita gente aprendendo inglês. E você pode ser o próximo. O Jonas Bressan também tem um grupo de WhatsApp onde você pode estar lá no grupo e tirar dúvidas com ele em tempo real, ao vivo. Se ele não puder te responder, outra pessoa responde. Mas o importante é que você aprenda inglês de verdade. Aqui no link, no comentário fixado, você tem um descontão, cara. Um descontão nesse curso que já é barato. E com o nosso link fica ainda mais. Aproveita. Curso B-Way do professor Jonas Bressan. O diretor de Tartarugas Ninja, Caos Mutante, tenta explicar Mestre Splinter, Yagi. A Paramount apaga evidências. Causou polêmica entre os fãs. Um suposto romance entre o personagem Splinter e o vilão Scumbug do novo filme Tartarugas Ninja, Caos Mutantes, da Paramount. Porém, o diretor Jeffrey Rowey saiu em defesa da produção, negando essa interpretação. Segundo o relato de um crítico que assistiu uma pré-estreia, Splinter aparece se beijando com Scumbug e declarando amor pelo vilão no desfecho do longa. O detalhe é que Scumbug foi apresentado em pôsteres oficiais e nas redes sociais da Paramount como um personagem masculino. Pois é, cara, o personagem sempre foi masculino. Sim. E aí os caras me veem fazendo uma parada dessa, sem contextualizar, sem trazer essa barata com algum adereço feminino. Sim. Um batom, uma tiara, um vestido. Um vestido. Um cabelo, pelo menos um cabelo. Pois é, Elvis Ventura. O personagem, ele tá bem parecido com a imagem clássica. Olha, vocês estão vendo aí, pessoal, a imagem clássica. Esse aqui é o boneco que vocês estão vendo. E nós sabemos que eles mudaram o sexo de outros personagens, beleza? Mas esse boneco, essa barata, cara, ficou muito ambíguo, muito... É, eles vacilaram, porque se ela ia ter uma relação com o Mestre Splinter, deveriam ter deixado ela mais feminina. Porque, galera, se o diretor Jeff Rower e a Paramount se mexeram pra apagar essa possibilidade, é porque pega mal. Pega mal, galera. Não tem nada a ver o Mestre Splinter ter uma relação Yagi. Pelo amor de Deus, cara. Nunca teve isso, né? Não, nunca teve e não tem nada a ver. Ai, qual é o problema? Ele é um rato. Sim, ele é um rato. Ele tem que lutar, ensinar as tartarugas a lutarem. É isso. Não é ficar caindo de boca na porcaria de uma barata, velho. Galera, a gente viu essa cena. É muito nojenta mesmo, assim. Mesmo sendo um rato, sendo uma barata, sendo um desenho, você acha assim, pô, cara, que merda. Porque uma barata é um bicho nojento, né, Elvis? Horrível. Uma barata é um bicho nojento pra todo mundo. Não, e no começo do filme, ele fala que tinha um amigo barata. E ele comeu o amigo dele. E ele comeu o amigo, exatamente. E devorou o amigo dele, né? É, então... Então é isso. Aí, meus queridos heróis, a gente vê essas cenas, e realmente é uma cena tosca. Porque a barata não fala nada. Você fica... A barata não fala nada. Não tem voz feminina. Não tem voz masculina. Ela só fala... Não, parece masculina, Tony. Parece um pouco masculina. É, parece o Taz, né? O Taz Mania. Um negócio assim. Então, meus queridos heróis, a matéria agora diz que a Paramount teria deletado as cenas que mostram ele sendo masculino. É, que parada é essa? Vocês são loucos, o cara chegou assim. O cara chegou ali. Vocês são malucos, cara. A gente quer dinheiro nisso aí, não quer afastar o público, não. É verdade. Lembra o que foi feito com o Elementos, Tony? Sim, sim. Elementos conseguiu se pagar, né? Conseguiu se pagar. Não conseguiu dar louco, né? Tá? Mais ou menos. Mas, pelo menos, não foi um flop gigantesco, né? Ó, se Tartarugas Ninja não tiver uma boa aceitação, um bom público, galera, muito foi disso. Exatamente. Muito foi disso, porque... E merecido. É. Merecido. Pô, Tony, 20 anos de curso. Não, vamos fazer uma relação aí do Splinter com essa barata. Vamos mudar o sexo. Os outros personagens, você consegue identificar que são femininos. Sim. Por que que a barata não? O jornalista foi lá e ele não conseguiu identificar, Elvis. Ou ele identificou. Era, ou era verdade. Era que era um macho. E aí, depois, chegou quem manda, muda isso aí. Seth Rogen, você é louco? É. Você nunca mais vai trabalhar aqui. Exato. Meus queridos heróis, o jornalista foi lá, assistiu previamente, e ele identificou, e ele divulgou. É. O Mestre Splinter tem uma relação com um cara, o barata lá. Diante da repercussão, o estúdio deletou o tweet com o pôster de escambo. Para muitos, a confusão seria proposital para insinuar um romance LGBTQIA+. Entre Splinter e o antagonista. O que jamais existiu nas quatro décadas da franquia Tartarugas Ninja. Em resposta, o diretor Jeff Rower negou veementemente essa interpretação. Segundo ele, tudo não passou de um erro de marketing ao apresentar o escambo como masculino. Abre aspas. Ficamos furiosos com isso. O escambo sempre foi imaginada como uma barata fêmea. Garantiu. Galera, não parece um personagem fêmea. Tá aí, ó. Tá aí o pôster que foi excluído, né? O pôster ali na conta do Twitter. Toda a divulgação do personagem não é um personagem fêmea. Ih, caramba. É isso aí, meus queridos heróis. Achamos sim. Achamos sim que os caras voltaram atrás. É, foram lá na pós-edição. Muda tudo. Será que tinha alguma palavra? Ela falava alguma coisa, essa barata? Se fosse antigamente não ia dar, né? Se fosse assim, há uns 20 anos atrás, isso não daria certo. Mas hoje você manda a cópia digital arrumadinha. Não, mas mesmo... Mudança. Mas quando, mesmo antigamente, Tony, eles mudavam. Tem muita coisa que mudava na pós-edição. É, ainda dava pra cortar algumas... É, era analógico, mas eles cortavam. Tinha que cortar, né? Mas hoje é muito mais fácil, né? Você chega e diz assim, ó, quero mudar isso aqui no filme. E você pode apagar, né? Apaga. Você apaga a coisa. A explicação soou pouco convincente para alguns, já que o posto ficou disponível por um mês antes de ser deletado. Além disso, Scumble sempre foi retratado como macho nas demais aparições. Há suspeitas de que a cena romântica pode ter sido editada após as críticas. Tony, você duvida desses caras? Meus queridos heróis, vocês duvidam que realmente o Scumble era, sim, um barato. E eles queriam implementar isso aí. Por quê? Porque precisavam lacrar. A gente fez a nossa análise e o filme não lacra tanto, né? Não, não. O filme não lacra tanto. Tem toda uma parada de aceitação. É, de vitimismo, essa parada toda. Cozinha adolescente, né? Mas isso aí não chega a ser aquele lacre hardcore. E aí, com o Mestre Splinter, Yagi, né? Comedor de, né? Comedor de barato. É, ele seria a bandeira mesmo. Tá aqui, a gente lacrou pra caramba. Mas a Paramount foi lá, cortou. Cortou. E isso é bom, Tony. Isso é bom. Isso é muito bom. Se der bom Tartarugas Ninja, o cara que cortou a parada, ele vai ganhar um aumento. Nossa, é demais, cara. Ele vai dizer, cara, que bom que você não colocou esse negócio. Não, e Tony, se falhar, é pelo mesmo motivo. É. É pelo mesmo motivo. Esse marketing imbecil desses caras. Cara, que loucura essa galera tem com sexualidade, Tony? É, o negócio é esse. De um rato, cara. Um rato e uma barata. Um rato e uma barata. Mas, ó, meus queridos heróis, a grande pergunta, Elvis Ventura, é a seguinte. Nós temos a mudança de sexo de protagonista, correto? E aí, vão vender os brinquedos. O fã, ele vai ficar meio perturbado. O fã clássico. É, o fã mais antigo. Lembra do He-Man? Lançou a coleção nova dessa porcaria que saiu na Netflix? Aham. E a coleção nova não vendeu bem. Não vendeu. Eles lançaram ao mesmo tempo a original e venderam a original. É isso aí. Meus queridos heróis, os caras querem empurrar a goela abaixo as coisas e eles não entendem. Você tá mexendo com uma franquia de 40 anos. 40 anos, né, cara? Você não pode mudar, sair mudando sexo de personagem, etnia de personagem pra ser... Cria novos. Exatamente. Cria novos personagens, cara. Ó, a gente vai fazer aqui uma live ou um vídeo com tartarugas ninjas, com spoiler. Tem uma cena pós-créditos que vale a pena a gente comentar sobre essa cena pós-créditos que eu acho que... A gente vai tentar dizer aqui se foi bom ou se foi ruim essa cena, né? A gente vai trazer aqui pra vocês. O que você acha sobre o rato e a barata aí em tartarugas ninjas? Essa polêmica, o marketing, mais um marketing mal feito. Você que assiste a gente e faz marketing, né, cara? Você deve estar aí... Pô, cara, por que esses caras não me contratam, né? Eu tô maluco, velho. O básico, básico do marketing... Foi criado, velho. Essa barata era um homem. Era um homem. Era um homem, cara. Seth Frog é um louco, um lacrador. Meus queridos heróis, mas não esquece de jeito nenhum de deixar o like. Obrigado a todos os membros. Mas tem gente com mais de um ano de membro aqui. Amém. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado, viu, cara? Você que tá se tornando membro agora, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Nas nossas lives, você que se torna membro na live também, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais! Mais! Mais!